1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 18, 20, 20, 20, 21, 20. Acelerou. Acelerou muito. Que foi? Eu pergunto o que foi. Te amo, Jorgeti. Um, dois, três, vai! E sente o drama. Na, 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 na! Dez anos depois, sua barriga cresceu. Quando a porta foi fina dos filhos seus. O porto sabe o nome, não sabe quem é. Com a cara de fome, nem parece uma mulher. Nesse dia que ia vir, quase saem correndo. Se passava ali, provava do seu veneno. O peito barulhei, tome ela a soltar. Agora é só um amigo que valia o mar É que nojo, gente Caralho, mano A gente vai ficar sonho